O巨大-robot-sen-shin! BIG! KEMPRA! Ei! Quer começar? Não, você pode começar. Não, mulheres na frente. Direitos iguais. Não, não, mulheres na frente. Direitos iguais. Mulheres na frente. Começa. Vai logo, só vagabunda. Vai logo, você! Vai, começa essa mer... Vai se fuder. Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia, bom dia. Como você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Fala um pouco mais alto, João. Não dá, cara. Tô triste hoje. Por quê? Faz dez dias que eu não faço live. Dez dias! Tô com preguiça, e daí eu esqueço de postar o vídeo, que eu já tenho um vídeo pronto pro canal de live. Só que eu não posto também o vídeo sobre a Blaze. Tá boa a trefa da Blaze, João. Agora estão em outra. É, eu sei, mas mesmo assim eu vou postar lá um dia. Tá. Um dia eu vou fazer live também de novo. Então, por isso me siga lá. Ô João, sabia que a gente tem um grupo no Telegram? Pra membro! Vocês podem falar com a gente, a gente nem interage no grupo do Zap. João Caetano. João Caetano. Não. A Aninha está apaixonada pelo Vitinho? A Aninha é novo personagem, né? Devei a Aninha. Vai ser o youtuber favorito dela. Quem será? O que é o Felipe? É o John Vloggers. É o John Vloggers. E chamar minha ex pra dormir comigo. Parece bom esse vídeo. Minha ex veio escondida no porta-mala. Se ele tem uma ex, será que ele tem uma atual? Porque, tipo, provavelmente a ex faz vídeo com a atual. Isso deve ser, tipo, meio zoado, tá ligado? Pedir minha ex em namoro. Esse daqui não larga a ex mesmo. Esse daqui não larga o osso, né? As gêmeas me chamaram para um trizal. Como quê? As gêmeas são um trizal. Elas são dual. Mano, você entendeu essa porra? Eu entendi. Isso aqui é meio macabro. Que parece um título de... Pornô do X-Vídeos. Você sabe por que os títulos do pornô do X-Vídeos é daquele jeito? Por quê? Porque quando a gente entra aqui no Brasil pelo X-Vídeos, a gente entra no X-Vídeos BR. Daí os vídeos que são postados lá, nem sempre são brasileiros. Eles traduzem com o tradutor direto no site. Não, porque, tipo, tem vídeo que é original, é tipo, UIVA fudendo cara. Tipo, no Brasil é, UIVA mamando gostoso um cara... enquanto o marido corno grava isso. Vamos ver essa porra aqui. Do trizal? Do trizal. O quê? O que você tá fazendo aqui, Luiza? Eu só ouvi o João Caetano, tá assistindo o João Caetano na TV João Caetano. O João Caetano assiste ele mesmo, que cara é você, hein? Ele caiu pra frente. Gente, o João tá muito esquisito desde quando ele veio a viagem inteira, calado, dentro do carro, não falando nada. Sinceramente, eu fico meio triste, tá ligado? Porque, tipo, ele fica preocupado com o amigo dele, a primeira reação dele é ligar uma câmera. Aqui no universo do João Caetano, a câmera tá sempre ligada. É, tipo, é, exatamente. Imagina que merda, tipo, teu amigo tá na depressão, a tua primeira reação é gravar um vídeo dele pra postar na internet. Então, meu amigo tá com depressão, assim, ele comprou uma corda de marinheiro, assim, eu aprendeu a fazer nó, eu tô realmente preocupado com ele, aqui essa é a corda. O motivo ele pendurou ela aqui ontem de noite, eu não sei ainda o que ele vai fazer com isso aqui. Tipo, tem um banco aqui também, tá ligado? Eu gentilmente abri a porta. Preocupado de verdade, porque isso daí é por conta do término da Bia. Eu preciso arrumar algum jeito de animais. Ah, entendi, foi tudo ideia desse desgraçado. Você é o cara incestuoso do caralho. Ele é o marido corno enquanto grava. Brincadeira, tá, amigo do João Caetano. É, vocês são ricos, não precisa processar gente aqui que não tem dinheiro. É, não processa pobre, cara. Vai pegar mal pra vocês. É o que o Metaforano fez com o Diago Santinelli. Agora ele tem um dos maiores canal do Brasil. Eu tive uma ideia, mas eu tenho que ver com as gêmeas se elas vão topar, porque seguinte, vai ser uma trollagem bastante pesada. Tô falando, cara, essa porra aí, mano, isso é pornografia. Quando eu falo pra vocês não ficar assistindo pornografia que faz mal, não tô brincando. Acontece umas paradas dessas, se pensa nas ideias delas. Não é só um problema pelo seguinte dele, tipo, isso daqui é fake, a gente sabe que é fake. Mas o problema é real, eles gravarem um vídeo sobre isso. normalizar uma coisa é... Calma lá, né, meu parceiro? Quando é no Game of Thrones. Não, sinceramente, vamos, vamos aqui, ó. Se aquilo é considerado arte e pode, porque tá representando uma coisa, isso aqui também não poderia ser representado como arte? Eu falei, brincando, esse real, agora tá pensando? No conceito artístico, levando em conta que eles são todos personagens, tem que faz sentido. Tipo, eles são personagens deles mesmo, é o The Office Brasileiro. É, o The Office Brasileiro. Isso, vale a contativa. O amigo dele tá na depressão e ele vai fazer uma trollagem, é sério. Pessoa sensata e assim... É a trollagem do bem. É a trollagem do bem, bora fazer uma... Sai o prank então, velho. Tá, agora eu fiquei com medo, cara. Minha casa tá mal... Tem que ter que continuar o legado da família, salvar pessoas, captar coisas. Antes... O que que tem aqui, ó? Gente... Ai, Pabllo, pelo amor de Deus, qual... Nossa, eu já falei dez vezes, bate na porta. Olha aqui, ó. Certo, por quê? Por que que invade o quarto dos outros assim? Não, mano, para com essa porra, não. Não é porque vocês pagam a moradia e a casa dela, não é porque vocês pagam a moradia e a casa dela, você pode ficar entrando no quarto dela. Não, o que que pode é o João Caetano? Ele grava as pessoas sem consentimento? Por que que ele não pode abrir o quarto sem consentimento? Vamos fazer o seguinte... Precisa dizer que a gente vai morar lá na minha casa. Você vai morar com o Léo. Eu posso entrar no quarto de vocês a hora que eu quiser, porque a casa é minha. Alguém vai estar trancada. Pelo menos assim, não entra no quarto dos outros, porra. Bom, isso daqui não vem ao caso agora, mas... O que que você quer? Eu preciso de uma ajuda de vocês dois. É... Eu não sei se vocês separaram, mas... Desliga a câmera, cara. Para com essa porra. Chega de vídeo hoje. Hoje eu já gravei 14 vídeos com o João Caetano. Eu não aguento mais. Para com essa porra. Para! Para! Para agora! Caetano, você falou que ele queria uma cinta assim. Não, não, por favor! Hora de gravar vídeo novo! Igual o pai de criança youtuber. Eu posso fazer besting. Ele tá muito desanimado. Ele tá realmente muito pra baixo. Eu quero gritar nisso. Ontem à noite ele nem ficou com a gente na sala. Ele ficou morto. Ele tá tipo outra pessoa. Ah, eu acho que é o ponto do termo, né? É, terminar o namoro não é fácil, né? Na verdade a gente sabe que eles terminaram só pra fazer 14 vídeos de ex. Sabe o Fifa Strip? Por que o Aroã parou de fazer o Fifa Strip? Porque pornográfico não devia estar no YouTube. Também, mas é porque ele namorava na época. Eu acho que era só porque pornográfico não deveria estar no YouTube. Mano, imagina do nada! Você tá lá, criancinha de 12 anos. Você tá vendo o canal do Aroã. Uau! Tomara que saia um vídeo novo de escadona! Você vai lá do nada. Fifa Strip com mulher melão. O que é isso? É futebol? Aaaaaaah! Ele fez um também, um Fifa Strip com o Kid Bengala. Mamãe! Eu descobri que eu acho pintos maneiro. Muita culpa do Aroã. O Aroã com aquela boca de sacola. Eu fiz uma mamada no Kid Bengala na minha frente. Não, mas você sabe que a plaga do YouTube é de velho. Faz pouco tempo que ele terminou e sofre mesmo. Pô, dois anos de namoro e outra coisa. E falando em namoro, você e o Zanella, você ainda gosta do Zanella? Você ainda dá para o Zanella, assim? Você dá o teu cu, assim? O seu botico, você dá? Não, eu já superi ele. É, mas quando você terminou com o Zanella, você ficou, tipo, daí para pior. É, eu fiquei mal também. É normal. Claro que é normal, cara. Mas sabe o que é foda? É porque você termina o namoro. Ah, ficar gravando vídeo. Isso não é saudável. Eu acho que vocês nunca vão ter uma relação saudável enquanto vocês não pararem de ser youtuber. Você começa, na moral, tipo, essa menina, assim. Novo, hoje vamos no Sema. Ah, não. Não aguenta certo porque eu vou gravar o vídeo de João Caetano que ele vai me jogar num helicóptero. É, é normal, eu acho. Mas eu pensei em uma ideia para animar ele, digamos assim. Não vem com ideia de biquíni, nem nada. Toalha, essas coisas. Relaxa. Começou bem. Porque se elas estão falando que isso não pode, é porque já aconteceu. Não é nada. Não se preocupe. Não vai envolver biquíni, assim. Não se preocupe. Vocês não vão usar o biquíni. Na verdade, vocês não vão usar nada, assim. Não tem problema. Vocês não vão ter que usar biquíni. Vocês podem até estar com roupa. Só que o seguinte. Vocês vão ter que se beijar na frente dele e pedir para ser um trisal com ele. Não, isso aqui não estava no roteiro, essa parte do beijo. Era só falar. Daí aparece o João Caetano. Se corta. Ele tira a cinta ali. O que você falou? Deixa. Calma, calma, calma. Mas é uma trollagem pesadinha. Mas... Vamos ali na sala que eu vou explicar para vocês. Vamos ali na sala, você fica aqui e tira a roupa. Para, velho. Que ideia o quê? É perfeita essa ideia. Vai animar ele. Não tem nada a ver isso com... Ele tá mal, entendeu? É isso. Ele não vai ficar bem por conta disso. Isso não vai animar ele. Mas, garoto, dá para ver que, pelo menos, ela tem um pouco de sensateza. Elas já estão querendo sair desse verso. Aparece o Goku lá. Vim só esse verso push. Tipo assim, pô, a gente é muito mais morro que o João. O João Caetano tem o quê? 32 anos na cara? O João Caetano tá o quê? Na aposentadoria? Tá recebendo o auxílio do governo? Caralho, João Caetano! Sei disso, mas é pelo JC, pô. A consideração. Não dá nada, pá. Vai, vai mudar. Ele vai sofrer pela Beatriz igual. É, e se a Beatriz ficar brava. O cara real acha que isso vai melhorar. É o cara do puteiro e paga umas putas. Vocês são ricos? Sinceramente, eu tenho medo, cara. Isso é tudo culpa do golaje. O golaje não ficasse com aquela voz gemendo lá na porra do microfone. Nada disso acontecia. Mas olha aqui, então já tá decidido já. A gente vai fazer isso e tomara que dê certo. É torcer agora. Ah, mas saiba que a gente não tá querendo fazer. É, exatamente. De você. E contra a nossa vontade. Mano, é foda ter um contrato, tá ligado? É muito foda ter um contrato. Mano, advogado deveria ser feito só pra quebrar contrato. Tá escrito lá do contrato, vem assim. Todas as funcionárias devem posar nuas se for necessário. Isso é discriminação. Não, tá nos nossos contratos também, olha o meu aqui. Todas as funcionárias devem posar nuas se for necessário. Saiba que o meu trabalho é necessário pras crianças que você ensina. Porque o meu são os pré-adolescentes. Eles estão saindo nos teus vídeos pros meus. Então eu percebi que isso que você tava fazendo aí não deveria ser feito. Então o meu trabalho é necessário pra reeducar essa molecada. Eu acho que aqui tá perfeito. Tá escondidinha, tá perfeito. Ei, o que é isso? Uma torta. Eu tenho medo porque a trollagem já vai começar aos três trinhos. O que vai acontecer no resto do vídeo? Eu não vou ficar aqui. Ele saiu e vai deixar sua gente aqui. Tá, só faz. Que ideia ruim. Não deixa tipo o João Caetano sozinho com uma trollagem dessa. Porque dá medo do que pode acontecer, cara. Crianças, tem muito jeito melhor de você trollar o seu amigo trilheiro. Colocar a tarrachinha no sanduíche dele. Lá cortar o cabelo dele enquanto ele dorme. Dá um polimico na cueca dele. Fazer cócega dele com prego. Matar a mãe dele. Tipo, é muito melhor. Matar a minha mãe seria muito menos trauma que isso. Cobrir que duas amigas minhas querem fazer um trisal comigo sendo que ela é sua irmã. Quando o Jim faz, todo mundo dá risada, né? Legal você me deixar passar um tempinho com as gêmeas gostosinhas. No Ed, por que você acha que o Jim é daquele jeito? Porque ele fica 24 anos naquela porra que ele sai e tem asiática peituda. Saudades asiáticas peitudas. É por isso. A mente do cara tá corruída pelo pornô, cara. Não, não é porque ele viu 15 demônios diferentes. João! Vem cá! Não! E agora? O que a gente faz? A gente fica em pé, ele senta aqui e você tá ouvindo do lado. Eu não sei. Sabe o que seria muito engraçado? Se ele tivesse tão triste que ele tivesse que chegar numa cadeira de rodas ali. Vira o Steven Hawk, tá ligado? Cara, que ele não podia se mexer, cara. Senta aqui, João. Já sei o que vocês vão falar. O quê? O quê? Que eu tô meio estranho e tal. Pega uma doze e dá uma de Kurt Cobain. Nossa, só ficou triste aqui agora. Fiquei triste agora. É o que eu faria, cara. Não é meme. Nunca faça uma trollagem dessa comigo que eu me mato. Eu me enforco no banheiro? Deixa eu tossir que nem meu pulmão tá aguentando essa porra. Poxa, eu terminei o relacionamento de dois anos por bobagem em mim, entendeu? É difícil, é difícil. É difícil. A gente sabe como... O que é isso? Ué, a gente tá te consolando. Te consolando. Obrigado. E... Pra vir? Até onde vai isso? Sinceramente, eu deveria ter insalubridade por isso. O YouTube deveria me pagar insalubridade, cara. O que é insalubridade? É quando o teu trabalho é perigoso e você recebe 30% a mais. Mas é perigoso por quê? Você não tá me perdendo um dedo, Vandero. Não, eu tô perdendo neurônio. Você perdeu neurônio fumando maconha. É, mas a maconha eu tô querendo, cara. Eu não tô trabalhando. Ok, eu falei... É um processo, né? De recuperação, de... Depois que você vê... Ah, não, João, não começa a chorar. Que atuação foda. Puta que prêmio de ator da... Ah, foda-se. Gaguei, gente, já perdeu a graça. No Oscar de ator do... Ah, foda-se daquele jeito, não. É... Tá difícil demais, vocês não faziam ideia. Calma, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas olha pra mim, sabe? Depois que eu terminei com os anelos... O que é os anelos? Eu quero me enquadrar na... Não, eu fiz o episódio de João Caetano. Tá bom, que poesa, velho. Ele é o Coringa. Vou te falar bem real. Sabe qual que é a verdade pra superar? Beija a outra boca. Mas eu não quero beijar a outra boca. Entendeu? Ó, mas é assim... É assim... O certo de boca que você tem que beijar pra você superar? Duas. Duas? Que as crianças que assistem essa... Tipo, vai entender que tipo, pra superar qualquer coisa... Você precisa beijar a boca. E as crianças vão começar a pegar herpes na rua aí. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu sei que você não quer porque assim não tem sentimento por ela. Mas você vai ter que beijar outras pessoas sem sentimento pra conseguir não ter sentimento. É. Porra! De argumento errei, seu Caetano. Eu sei que você tomou um tiro. Mas pra você parar de doer, você tem que dar uma facada em outra parte do seu corpo. Entendeu? Entendi. Vem cá, me dá um abraço. Vocês precisam. Dá um abraço. Obrigado, meninas. Nossa. De verdade, ajudou demais. Acabou, pronto. Ah, minha amiga falou bem assim, eu tenho que comer, mulher. Ah, eu vou comer, mulher. Tudo se resume a pegar alguém. Comer. Ah, comer alguém. Pode falar comer. É o que ele fala também. Eu errei. Desculpa, tá? Desculpa ser um lixo. Tá bom. A gente pode fazer algo diferente que você nunca fez na vida. Eu acho que... Tipo o quê? Tipo... Sabe? Como que é o nome? Depois do dois vem o quê? Tris. 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 Peraí. Obrigado, João Caetano. Não, eu já tenho esperança na humanidade. Não, não, peraí. Não, não. Deixa eu entender. Senta aqui, João. Você tá porque eu acho que eu tô entendendo errado. Saia. Saia daí, João Caetano. João. João. Saia daí. Você não pode interromper isso, é um evento canônico, João. Vocês vão chamar duas amigas pra eu conhecer isso? Não, a única amiga que eu tenho é a Manu. E a única amiga que eu tenho é a Nicole. Então, se a gente se juntar, eu acho que você esquece, assim, o primeiro beijo. Eu tenho vontade de furar meus olhos com pregos. Aqueles bem ferrujados, cara. Aqueles que tem uma crosta laranja em cima, sabe? Que a gente usava lá o cheiro de ferrugem. Eu não entendo porque que as pessoas vão engolir faca, né? Não se amavam. Eu acho que parei um cacto pelo meu pinto, vai ser melhor do que esse negócio. Pabllo? É, não, não. Eu chamo o Pabllo. Ele não pode ser. Pabllo vem cá, Eduardo. Eu não ficaria sozinho com essas duas, cara. Sinceramente, eu ficaria muito preocupado. Sério? Nem tipo assim. Calma. Ai, não pode gostar. Não é isso. Depois que vocês falaram, não é mais amigo. Vou encerrar o contrato de vocês hoje. Vocês vão procurar, estudar psicológico. O meu roteiro, sei. Eu tô improvisando aqui, cara. Deixa eu interpretar os personagens de vez em quando. Não posso nem mais divertir. Não, não pode. Vai pro inferno. Vocês querem fazer uma televisão comigo? É, ué. É. Cara, eu acho que se a gente fizesse vídeo, ia explodir. Ai, deixa eu falar. Não fala pro Pabllo. Pabllo gosta de... Mas vocês são irmãs. O que que tem? Bem, é normal. Hoje em dia todo mundo faz isso. Avô! Avô! Todo mundo faz isso, né? Deixa aí o seu like, se inscreve e virem mesmo. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no site roxo. Tchau, 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 tchau.